Uma palavra amiga para o Lucas, meu irmão e irmão do Marcelo, o Lucas está fazendo aniversário hoje. Marido da Natália, pai da Maria Tereza, esperando a chegada do Otávio. Lucas foi abençoado por Deus, bonito por natureza e muito amoroso. Quando tenho dúvidas em qual modelo do vestido da festa, a palavra final é do Lucas. Quando minha mãe quer fazer uma reforma, o consultor é o Lucas. Nas questões econômicas e financeiras, é o especialista preferido do meu pai. Assim, cercado de dons e virtudes, capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ajudando a rede vida na gestão geral e nos recursos humanos, tem sempre bom senso. Criatividade e simplicidade para atuar. Hoje, ao dizer parabéns e saúde, rogo a Nossa Senhora de Fátima, que proteja e guarde, sempre firme na fé, na esperança e na caridade, o meu irmão Lucas. Louvado seja Deus por sua vida. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Música 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 Música